Pessoal, salve salve, eu sou o Caio Brasil, você está portuguesando no ar É, quando estou portuguesando no ar, é que eu estou em Portugal E aqui em Portugal, fomos aqui chamados por uma fiscalização Vai passar ali na balança, vai verificar a polícia, eu quero mostrar pra vocês o procedimento Pra quem nunca passou, vai saber como é que é Pra quem já passou, já sabe E depois logo nós vemos o resultado Eu estou no limite do peso, vamos ver o que vai acontecer Ali a polícia enquadra, vê certinho, checa a documentação Vamos ver o que acontece Esse patrulhamento é feito pela GNR, a Guarda Nacional Republicana E é feito a risca pessoal É feito a risca pra saber se tem impunidade Se tem imprudência Faz a verificação do tacógrafo Ver como é que está aí o motorista Sinceramente eu acho bem Acho bem que haja fiscalização Embora nos atrapalha, nos causa certo temor As vezes a gente tem algum erro no tacógrafo, as multas são altíssimas Então é complicado Mas quem não deve e não teme Vamos ver o que vai acontecer Vamos lá esperar a nossa vez Valeu pessoal Aí pessoal, está o caminhão da frente aí avançando É um semi reboque também Não é a mesma categoria que o meu Porque é um frigorífico É a geladeira deitada aí na frente Da Brits Transportes E vamos ver qual que é o procedimento também dele A gente já vai perdendo muito tempo aqui numa brincadeira dessa Eles vão pesando eixo por eixo Vão vendo aí se está tudo ok Como é que andam as coisas Já já a seguir é a gente Vamos que vamos pessoal Olha só, vai avançando pouco a pouco Deixa eu avançar também Pouco a pouco E vamos ver qual é que é Ali fica a casinha pessoal A sua direita ali Onde o pessoal vai verificando Vai verificando a balança e tal Vai verificando o peso Conforme o caminhão vai passando Ali dentro É o escritório, né Vamos se dizer assim É o escritório da Da Guarda Nacional Republicana O escritório móvel E ali eles vão fazendo o check-up todo Vão verificando todas as condições Para ver se está tudo ok Esse é o procedimento Pessoal, estamos na balança aqui O pessoal está fazendo a vistoria Está aqui uns caminhoneiros aqui do lado Recebendo já a bronca E vamos ver o que dá Estão olhando aí Volto a ver se está tudo ok As lona Está tudo bem fechada Esse tipo de coisa Vamos ver se está tudo ok Se corre bem ou não Vamos ver se há verificação Pessoal Me pediram para encostar Me pediram para encostar Para fazer uma averiguação mais rigorosa Olha só Vamos lá Vamos lá ver O que vai acontecer Vou ter que me dirigir para lá Vou levar a documentação toda E eu já volto aí É pessoal Isso nos causa um transtorno Faz a gente perder tempo É para segurança É verdade A gente tem que andar certo Pessoal Tem que procurar andar certo Os horários certos No tacógrafo Fazer certinho Não viajar Naquilo que eu já falei De ir no embalo Das outras De empresa Que pressiona o motorista Não, não Pode ir Pode ir Pode usar um cartão Igual a galera Vai na loucura aí Fazendo um cartão Usando cartão Conduzindo sem cartão Entendeu? Pessoal É um risco muito grande Por quê? Porque tudo bem Você vai e fala para a empresa A empresa fala assim É sempre assim que eles falam Não, não Se der uma multa eu pago E realmente pode acontecer De vir uma multa Eles pagassem E você continuar trabalhando Porque se você sair da empresa E a multa está lá a andar Meu irmão Esquece que eles não vão pagar não Até você explicar E tentar explicar Foi você que tomou a multa Porque a responsabilidade É o motorista Você é responsável pela carga Você é responsável Pelo seu oral de condução Você é responsável por tudo Entendeu? A empresa Ela te contratou Mas você é responsável E o que acontece pessoal? Imagina que numa dessas Que você infringiu a lei No seguro Que a empresa vai cobrir Tem um acidente E nesse acidente Tem uma morte De uma pessoa Você acha que a empresa Vai cobrir Vai sumir A tua responsabilidade Meu irmão Vou te contar uma história Lá em França Um colega meu Teve acidente lá Não foi culpado Gabriel Carioca Ele não foi culpado Então chegou a polícia Ele não sabe falar muito bem francês Aquela coisa De uma mulher que falava Espanhol Meio português Aquela coisa Então ela falou com ele Como ele não sabia falar A policial veio Uma policial que falava Às vezes lá Eles se facilitam Veio e conversou com ele Falou Tá tudo ok? Não teve vítima mortal Nada pessoal Só danos materiais Tá tudo bem? E o tacógrafo e tal Perguntou pra ele E disse Não, não sei Tem que ver, né? Aí ela verificou E tal Tava tudo certo E realmente A pessoa foi culpada O seguro De outra pessoa Assumiu os prejuízos Mas a mulher Deixou clara pra ele Que se Houvesse algum erro Nos últimos 30 dias No tacógrafo dele Ele Ia Ele ia É Ser prejudicado Ia ser considerado Culpado Então você tá vendo A gravidade do negócio Pessoal Não vale a pena As empresas Pressionam pra trabalhar Pressionam pra fazer aquilo Mas pessoal Você tem que privar Pela sua segurança Pela sua segurança Em primeiro lugar E pelo seu bolso Vai pagar a multa? Vai? Entendeu? Então a galera Fica se arriscando aí Numa dessas paragens Que a polícia aí tem É É perigoso pegar Leva uma multa Ou coisa pior Pode acontecer Entendeu pessoal? Mas é isso daí Vamos que vamos Mais um vídeo curioso aí Pra quem Tá acompanhando E o seu guarda Falou pra mim Ele falou pra mim Ele verificou Gente boa demais Eu sou muito abençoado Por isso Ele falou pra mim Que a prioridade Não é o tacógrafo A prioridade ali Hoje é a balança É o peso Mas que o meu tacógrafo Tá cheio de erro Segue Segue a sua vida Falou assim Porque começou a acumular Muito caminhão Pessoal Então ele me despachou Logo Entendeu? Graças a Deus Porque se não Meu irmão Já ia tomar uma lombada E agora Como é que eu fico? Fico Ó Daquele jeito Nesses últimos dias Eu tenho que ver O que que tá errado Eu não fiquei ali Na conversa com ele Mas eu tenho que ver O que que tá errado No meu tacógrafo Tá bem pessoal? Começando a chover Abração a todos Vai aí uma Blitz Da GNR pra você Caio Brasil